Opa, cês tão aí? Mano, o seguinte, o desafio hoje não tem muito mistério É basicamente o desafio da garrafa Tem muita gente me pedindo já faz bastante tempo Por causa do primeiro vídeo E eu falei pra vocês que eu ia trazer a segunda parte se aquele vídeo fosse bem Eu sei que o desafio já deu uma passadinha e tudo mais Mas só que hoje eu quero fazer o desafio Um desafio legal Porque o último lá, não sei se cês viram, eu fiz num ônibus, né? Não tive muita oportunidade Então pra começar com o estilo a gente tem que começar da melhor forma, né? Eu não sei se isso funcionaria De qualquer forma, vamos lá Meu Deus do céu Não, eu só espero que tenha filmado, é sério Pelo amor de Deus, mano Não, não, peraí, peraí Só pra gente começar com chave de ouro mesmo, mano Ah, mano Peraí, peraí, peraí Eu tô sentindo alguma coisa vindo Pera, eu não sei o que que é De onde? De onde? De onde? Tá chegando De verdade, não Vamos começar isso aqui agora Já que a gente começou com o estilo, né? Vambora O meu recorde foi ter acertado sete vezes seguidas Eu nunca fui muito de ficar tentando Apesar de ser um desafio que eu acho muito da hora Tipo, mano, se eu tiver uma garrafa perto Dá vontade de fazer, tá ligado? Sei lá, eu sou retardado mesmo e é Mas enfim, eu quero bater o meu recorde hoje Sendo mais de sete, né? Passando de sete aí Não, relaxa, vai dar tudo certo, véi Vai, ó Ó Opa Eu acho que a gente já pode começar com dois acertos logo de cara já Ó Só pra ficar mais próximo do set Ó Por que que você cai, véi? Vamos conversar De verdade Não, peraí, mano Peraí, peraí A vida é essa Ó, peraí Mais de mim Eu falei que eu ia te acertar Eu já falei que eu tô sentindo alguma coisa vindo, mano Eu não sei o que é isso Mas mano, tá me começando a triste Pelo amor de Deus, mano Por favor O set já é o próximo O set já é o vizinho do seis, mano É o meu recorde o set É tudo ou nada, entendeu? É tudo ou nada Pera O cara vai fazer o desafio da garrafa e vira o manequim challenge, né? De tão impressionado o cara fica Mas mano, eu tô no meu recorde Parede, eu tô no meu recorde Você tá feliz por... Mano, eu tô muito feliz Se eu acertar agora, eu vou bater o meu recorde O meu recorde nesse desafio da garrafa Eu não tô acreditando nisso Peraí, peraí, peraí Vem vocês pra cá Peraí, não Eu quero o meu momento aqui agora Vamos lá Se eu acertar, eu bato o meu recorde Vai Peraí que eu tô me concentrando aqui Rapidão Ó, agora Ai, foi mal Nove Oito, né? Óbvio que é oito Mas ó Ai, nove Meu Deus Caralho, eu não sei o que tá acontecendo É, eu juro por tudo Eu não sei Eu não sei Eu juro Mas vai Relando pra você É dez, é dez, não é essa Eu já perdi as contas Eu já perdi as contas Mas eu bati o meu recorde Bati sim, fio Bati o meu recorde Ó Cai Cai Vamos vibrar Vamos vibrar agora Eu não sei se essa é décima primeira Ou décima segunda Vai, ó Ai, meu Deus Eu vou jurar Eu vou errar essa Mano, que cena maravilhosa Meu Deus Eu vou tentar fazer uma cagada muito Não vai dar Agora não vai dar Agora eu vou acabar com tudo É, eu não quero mais saber de recorde não Foda-se A gente tem como acertar essa daqui Meu Deus, mano Eu não tô acreditando nesse momento aqui, pessoal Pera aí Eu não tô acreditando nisso Meu Deus Vamos tentar fazer alguma coisa legal aqui agora Sei lá Essa daqui é improvisada, hein Só pra reinar esse momento Vai Por favor, ai show Eu tenho que acertar isso aqui Eu tenho Eu, ai showzinho Eu tenho que acertar isso aqui É de verdade É do fundo do meu coração Ó Eu tô ficando com medo Eu juro que eu tô ficando com medo Se eu acertar essa daqui Eu vou ficar com muito medo É sério Eu vou ver se você tá gravando Pera aí Tá gravando Beleza Se eu acertar essa daqui Eu juro que Eu não sei o que tá acontecendo, mano Eu juro Ó Ah não Beleza Acabou Chegou Ó Jogou lá Beleza Acertou a primeira Acertou a segunda A terceira E não é que eu acertei, gente E não é que eu acertei, pessoal do YouTube Tá gravando isso aqui, gente? Tá gravando Tá gravando E aí, pessoal Beleza? Eu tô feliz Vai, vamos lá Ó Mamãezona Mamãezona pra todos nós Vai Meu Deus, mano Meu Deus Dá mais uma Vai Se eu acertar mais uma Agora Você vai ter que deixar seu like Eu juro por tudo Você vai ter que clicar no gostei Só que você também Ficou uma pessoa legal, né? Não vou te obrigar a nada, né? Vamos lá Ó Ô Mamãezona Volta pra mamãe Ó Volta pra mamãe Você tá bem Ai, mano Sério Jesus amado Meu nome de Deus Vamos lá Ô Mamãe Mamãe Ah, mano Papazão Você tá feliz? Então mostra pra familhinha Vai Vou derrubar até o filho Ó Aí eu já Aí, não Aí eu já quis ficar implorando Pelo que não tem ponto Mano Meu Deus Meu Deus Do céu Nossa Tentei fazer um bagulho E a garrafa não saiu do negócio Calma Vamos tentar de novo então Ó Ó Caralho Olha ela ali Acho que deu pra ver, né? Eu acho que deu pra ver Eu acho que deu mesmo Meu Deus do céu Aí, Jãozinho Essas daqui Eu já nem tava usando Porque é a mais difícil do mundo Sério mesmo É muito lindo A vida é justa É, pessoal Vou até trazer um pouquinho Puladinho aqui, ó Não sei se vocês estão vendo direito aí Porque tá meio improvisado e tal Mas a vida é assim mesmo, né, velho? Faz tempo que eu não mando E eu tô sentindo que tá chegando, tá ligado? Eu tô sentindo que ele tá vindo E de uma forma Eu não sei de onde ele tá vindo Eu tô meio perdido Pera Pera De onde ele tá vindo Ai Tá chegando Fudeu Fudeu Eu só queria acertar todas elas Será? Será possível? Será possível? Pera aí Esse é meu desafio Eu vou acertar Essas cinco aqui, ó Vamos lá Relaxa Ai, meu Deus É água É água É água É água Ai, meu Deus Não, porém Ai 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 Ô, Jesus Abençoa essa minha mão nesse exato momento Pessoal, vamo lá Vamo entrar num consenso aqui Pera aí Vamo lá É três Dois Um E Achou que eu ia mandar A gente precisa de um recinto diferente agora A gente precisa Será que no meu quarto Seria legal Eu tô Eu tô no clima aqui, ó Tô no clima, ó Mostrou Oh, my God Pera aí, mano Vamo lá Vambora Cheguei aqui no meu quarto e... Bom Essa daqui Eu costumo em nome Eu... Bom Cheguei aqui no meu quarto e... Essa daqui eu costumo nomear ela de... Sei lá É Sei lá o nome dela Exatamente Vamo lá Sei lá Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não, e o mais engraçado disso tudo é que até daqui mesmo, da onde eu tô nesse exato momento já ficou fácil Quer ver? Quer ver? Sim A gente tem o nosso guarda-roupa, entendeu? Então vamos tentar, né, mano? Pode ser da forma invertida? Pode ser? Então, beleza Vamo lá Ela colabou isso aqui Pera aí Pera aí Isso merece um dab Isso merece um... Um dab muito louco Meu Deus Meu Deus E se eu acertar ela daqui de novo? Ó Ai meu Deus Sem limite algum Sem limite algum Mas só mais uma então Só a última Vai Ó Tá lá Vai lá Vai lá Opa Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Foi um desafio da garrafa bem descontraído E... Sei lá Eu curto demais esse desafio Deu vontade de trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Aliás, se você quiser A gente nem para, ó Oh 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 Meu Deus Que doideira Mas então é isso Espero muito que vocês tenham gostado de verdade Acho que a gente só termina com o estilo mesmo Se for assim, ó É Eu acho que então agora é hora de partir, viu? Se quiser me seguir em todas as minhas redes sociais Tá tudo aí na descrição E é nóis, né, mano? Eu... Eu acho que eu vou partindo mesmo E... Beijão do iShow Fiquem bem E... É... Fui nessa Mais Hihihi E... 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 Obrigado.